O destino é a mesma que cobre o passado O bom que sacia a rocha que mata a minha sede É você É você Mais perto do monte Mais perto da face Esquanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte E o medo quer me parar Não me tire ao medo Que me faz dizer, pois é, suba em meu lugar E me faz entender Que a tempestade é você Chupa forte é você Vento forte é você E o que me faz temer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Eu vou subir no monte E muitos desistiram E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morar E vou ficar lá Até te encontrar E aí E aí E aí E aí